O Nubank lançou um novo produto de investimento para os seus clientes, o famoso NuSelic Simples. É um fundo de investimento que vai replicar ali o investimento direto no Tesouro Selic, portanto ali é considerado um investimento para você deixar a tua reserva de oportunidade, a tua reserva de emergência. Mas será que vale a pena investir nesse NuSelic Simples? Será que em comparação com o próprio Tesouro Selic, qual que é melhor? Qual que vale a pena? Eu fiz aqui essa comparação para você, então até o final desse vídeo você vai ver essa comparação. E no final eu falo, na minha opinião, qual que vale mais a pena, você deixar no Tesouro Selic ou você deixar no NuSelic Simples? Se você está chegando aqui novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Danilo Silva, o objetivo do canal é trazer um conhecimento sobre finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro. Caso ainda você não seja inscrito no canal, dá uma força para a gente, se inscreve aqui, curte o conteúdo, compartilha também. É muito importante que você se inscreva para que esse canal possa crescer e atingir mais e mais pessoas. E todos os vídeos eu costumo dar uma missão para você que está assistindo, né? Afinal de contas, é importante que você também interaja aqui comigo. Então a missão do vídeo de hoje é o seguinte. Deixa aqui para mim nos comentários como que você guarda, onde, né? E como que você faz a sua reserva de emergência. Se você ainda não tem uma reserva de emergência, deixa aqui para mim também. Fala, ó, não tenho, mas eu estou pensando em fazer. Eu preciso entender das pessoas que assistem esse vídeo aqui como que guarda, onde que deixa, onde que coloca aí a reserva de emergência. Bora entender se o Nuselic simples é uma boa alternativa de investimento. Vem comigo. Bom, em primeiro lugar, o que é um fundo de investimento simples? É uma categoria, digamos que recente, tem ali uns 4 anos, que a CVM incluiu no hall de tipos de fundos de investimento. E esse fundo, basicamente, ele é constituído por um CNPJ, né? É um local onde as pessoas investem ali, tem um gestor, o gestor administra essa grana, o gestor, ele pega essa grana, ele investe. E a principal regra desse fundo é que 95% do patrimônio líquido dele, no mínimo 95% do PL, patrimônio líquido do fundo, deve ser direcionado para ativos ligados a títulos públicos federais. Ativos que tenham, pelo menos, o mesmo nível de risco dos títulos públicos federais. Na maioria das vezes, os fundos de investimento simples são indexados, né? São direcionados para o Tesouro Selic. É uma oportunidade de investimento que a CVM criou para deixar a reserva de emergência, deixar a reserva de oportunidade. E o Nubank, ele cria um novo fundo de investimento, um novo produto que tem essa característica e traz para a sua prateleira de produtos de investimento. Então, quais são as características do fundo no Selic simples que foi divulgado aí recentemente pelo Nubank? Primeiro ponto é que esse fundo, ele é um FIC, um fundo de investimento em cotas. Ou seja, ele investe em outro fundo de investimento do próprio Nubank, tá certo? Então, ele não pega a sua grana e investe diretamente no Tesouro Direto. Não, ele compra cotas de outro fundo de investimento ali também do Nubank. Vamos abrir aqui na tela o regulamento desse fundo para a gente entender isso aqui com mais detalhes. Ó, então eu estou aqui na tela do computador e conforme está escrito aqui na política de investimento, né? Na seção ponto 4 e aqui na 4.1 está escrito O fundo direcionará no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas do Nubalbus Soberano Renda Fixa Referenciado DI, Fundo de Investimento. Ou seja, o fundo no Selic simples, ele é um fundo de cotas que ele investe em outras cotas. Então, o primeiro ponto que você precisa ficar com muita atenção é ao investir no fundo no Selic simples, você não está investindo nos títulos do governo, você não está investindo no Tesouro Selic. Embora o nome do fundo leve a palavra Selic, ele não coloca ali diretamente no Tesouro Selic. Ele compra cotas desse outro fundo do Nubank e esse outro fundo do Nubank é um fundo, que nem tem esse aqui, ó, Soberano Renda Fixa Referenciado DI. Eu dei uma estudada nesse fundo para ver qual é a composição do portfólio dele e cerca de 50% do patrimônio desse fundo está em títulos públicos. Os outros 50% estão em operações compromissadas, operações com instituições bancárias, também em emissões de debêntures, estão em outras operações compromissadas. Esse é um ponto muito relevante de falar, porque recentemente as pessoas que investiam na caixinha do Nubank e colocava no NU Reserva Imediata, um fundo de investimento também do Nubank, tiveram problemas de rentabilidade, porque esse fundo, ele tinha uma exposição não relevante, mas tinha uma exposição em debêntures, em ativos da lojas americanas. Com o pedido de recuperação judicial, né, ou descobriu o rombo lá e tudo mais, esses fundos performaram de forma negativa e essas pessoas que deixavam a sua reserva de emergência no NU Reserva Imediata, tiveram ali uma performance negativa, né, viram o seu dinheiro se desvalorizar. Então é muito interessante observar que o NU Selic Simples não é um fundo que vai investir diretamente no Tesouro Selic, muito pelo contrário, ele investe em outro fundo que dentro desse outro fundo tem Tesouro Selic, mas tem também ativos que não é Tesouro Selic, porém a legislação diz que esses ativos têm que ter ali o mesmo nível de risco, não pode ser mais arriscado, beleza? E quais são as outras características importantes para nós investidores desse fundo? Primeiro, a taxa de administração é de 0,19% ao ano, 0,19% ao ano, mas aqui tem uma pegadinha muito interessante, por quê? 0,19% ao ano é a taxa de administração do fundo Selic Simples, esse é 0,19% ao ano. Só que eu não falei para você que ele investe em outro fundo, esse outro fundo também tem uma taxa de administração. E aí se a gente for olhar aqui novamente, dentro do regulamento do fundo, no item número 5, olha o que ele fala, a taxa de administração é de 0,30% ao ano sobre o patrimônio do fundo, em função da taxa de administração dos outros fundos investidos. Ou seja, se a gente somar todas as taxas de administração que tem nessa transação toda, nós chegamos a 0,30%. Então tem uma pegadinha aqui, sim, muito relevante, que a gente tem que tomar cuidado, porque o Nubank vende isso aqui como 0,19%. E por que ele vende isso aqui como 0,19%? Porque o Tesouro Direto, ele é 0,2% ao ano. Então ele está vendendo ali 0,01% abaixo para ser mais comerciável. Porém, a taxa de administração aqui, segundo o próprio regulamento, vocês viram que eu estou mostrando no próprio regulamento do fundo, é de 0,30% se a gente for juntar todos os fundos que ele investe, no caso, esse outro fundo que ele investe. Beleza? Uma outra característica que eu achei muito legal é que o investimento mínimo é de apenas R$100. Por que isso é bom? Porque se a gente for olhar o Tesouro Selic no próprio Tesouro Direto, o investimento mínimo é maior, né? Então, olha, eu estou aqui com o site do Tesouro Direto aberto. Tesouro Selic 2029, R$143,00. E o 2027, R$143,00 também, né? R$143,87, R$143,22. Já no fundo, no Selic Simples, é de R$100,00. É o investimento mínimo. Então ele reduz aí, tira R$40,00, na verdade, do valor mínimo investido. Isso já dá um alívio, já dá uma ajuda para várias pessoas conseguirem investir nesse fundo, beleza? E ele tem liquidez diária, porém, essa liquidez diária acontece somente em horários comerciais e também em dias úteis, da mesma forma como funciona o Tesouro Direto, somente em dias úteis e em horário comercial, né? Na verdade, o Tesouro Direto, se você pedir até às 13, entra no mesmo dia, após às 13, entra no próximo dia útil, você consegue fazer o seu resgate. Mas agora, vamos falar sobre as características do Tesouro Selic mesmo, né? Então, como eu falei, você investe, quando você compra, quando você investe no Tesouro Selic, você está investindo diretamente no governo. Você investe lá diretamente no governo mesmo, sem nenhuma instituição por trás disso. No fundo, não. No fundo, você está investindo no fundo do Nubank. E ele vai pegar essa grana e vai direcionar para títulos do governo ou operações compromissadas. A taxa de administração do Tesouro Selic é de 0,2% ao ano. 0,2% ao ano. Mas tem uma observação muito importante. Essa taxa de administração, ela só é aplicada para aplicações a partir de R$10 mil. Digamos que você invista R$15 mil. Você vai pagar somente sobre os R$5 mil. Os R$10 mil são isentos dessa taxa de custódia. Beleza? São isentos. Já lá no Selic Simples não tem essa regra. Lá você paga R$0,19 mil. Qualquer valor, na verdade, R$0,30 mil se a gente juntar todos os fundos. Beleza? Em qualquer valor que você investir. O investimento mínimo, como nós acabamos de falar aqui do Tesouro Direto, está em torno de R$143 mil. R$144 mil. Porque ele representa 0,1% do valor total do título. Então, se a gente for pegar aqui, se a gente for olhar aqui, o valor total do título R$14 mil, né? R$14 mil. Então, pega 0,1% disso, né? 0,01% disso. A gente chega em R$143,00 aí, mais ou menos. Um pouco mais de R$143,00. Essas são as características tanto do NU Selic Simples quanto do próprio Tesouro Direto. Mas a pergunta aqui não quer calar. Vale ou não vale a pena investir no NU Selic Simples? Olha, os dois, na minha opinião, entregam a mesma performance. Vão entregar a mesma performance. Eu não gostei muito do NU Selic Simples porque ele é um fundo de investimento em cotas que investe em um outro fundo e esse outro fundo não investe 100% no Tesouro Selic, né? Então, por exemplo, você colocar a tua reserva de emergência e acontecer um problema como aconteceu da Americanas, pode deixar você um pouco meio desconfortável. Porque reserva de emergência, e eu falo aqui sempre nos meus vídeos, ela não é muito sobre rentabilidade. Eu não estou ligando muito para rentabilidade. Tudo bem, eu quero ganhar mais que a poupança, mas pouco me importa, né? Se é muito ou pouco rentável. O que eu quero mesmo é segurança. Eu quero que esse dinheiro não tenha muita volatilidade, não precisa se valorizar muito, mas não tenha muita volatilidade. Então, reserva de emergência, eu olho para risco, certo? E aí, como você está investindo num ativo que tem operações compromissadas dentro dele, essas operações podem trazer um nível de risco para a carteira que eu acho que não é saudável quando se trata aí de uma reserva de emergência. Então, na minha opinião, entre NU Selic Simples e Tesouro Selic, o Tesouro Selic continua tendo as suas vantagens, continua tendo ali o melhor acesso, eu acho, por oferecer o menor risco de todos os outros investimentos. Então, o Tesouro Selic, pessoal, é assim, não tem comparação. Em relação a risco, qualquer outro investimento é mais arriscado que o próprio Tesouro Selic, beleza? Então, na minha opinião, o NU Selic Simples é um produto a mais que o Nubank trouxe só para ganhar taxa de administração, mas não trouxe nenhuma novidade, assim. Talvez os R$100 é o valor mínimo, mas aí você consegue colocar numa conta remunerada no próprio Nubank e quando você acumular o valor, você investe no Tesouro Selic. Mas deixa aqui para mim, nos comentários, se você já investiu nesse novo fundo do Nubank, o que você está achando, você curtiu, não curtiu? Onde que você deixa a sua reserva de emergência? Essa é a missão desse vídeo, beleza? Então, deixa aqui para mim nos comentários onde que você investe a sua reserva de emergência. Combinado? Obrigado mais uma vez por ter ficado até o final do vídeo. Se inscreve no canal, curte, compartilha e eu te espero aí no próximo. Um grande abraço e bons investimentos. Tchau, tchau!